Bem, antes de mais, boa tarde. Agradecer a vossa presença e a razão de ser de hoje esta conferência de imprensa de antevisão normalmente do jogo, da Taça da Liga, ser mais alargada que a presença diferente daquela que é habitual. Prende-se com o facto, por um lado, com a apresentação de um novo jogador da União da Madeira, o Wanderson, que está cá presente e que já iremos passar a apresentar, mas também um momento que achei oportuno e importante para transmitir uma mensagem de confiança aos nossos adeptos. De facto, estamos a passar por algum momento menos agradável do ponto de vista desportivo. Todos nós queremos ganhar e nós que cá estamos no dia-a-dia somos os primeiros a ter essa vontade, quer a administração, quer a equipa técnica, quer os jogadores tão imbuídos desse espírito. Foram estes os jogadores que começaram a época e que no início deram bons resultados e bons desempenhos e que agora é natural que as equipas tenham momentos altos e baixos. As coisas não nos têm corrido muito favoravelmente em casa, temos tido algum azar que também faz parte do jogo, a sorte e o azar, mas a verdade é que estamos confiantes que é com estes jogadores e com os reforços que estamos vindo a anunciar que iremos completar o lote necessário para fazer um final da época, melhor dizendo, neste caso, uma segunda volta totalmente diferente para melhor e muito mais tranquila e de acordo com as nossas ambições, que continuo a dizer que será os cinco primeiros lugares, seja ele o primeiro ou o quinto, é aí que nós nos queremos colocar, é entre os cinco primeiros lugares e criar o lastro de sermos uma equipa ambiciosa que obviamente pretende subir à primeira liga, se não conseguirmos este ano nenhum mal vem ao mundo, mas estamos a trabalhar para criar a base e a estrutura necessária para esse efeito. E nesse sentido é importante também aquilo que, como se costuma dizer, o nosso décimo segundo jogador que é os adeptos e os associados, também ter alguma tranquilidade e confiança porque nós somos uma equipa jovem, uma equipa totalmente remodelada, com jogadores de diversos locais e origens que estão-se a formar e a conhecer, e é natural que as coisas não estejam tão bem oleadas e tão bem definidas como pretendíamos e aqui ou ali não têm aparecido os resultados. Mas há que dar o tempo ao seu tempo, há que ter a calma necessária e também continuar a apoiar, que é essa, no fundo, a grande missão de quem gosta do União, quem é do União, deve, até a exaustão, continuar a apoiar, porque isto não é como começa, como acaba. E faltam 20 e tais jogos, faltam muitos pontos em disputa, estão em disputa muitos pontos, com certeza os outros também vão ter maus momentos, normalmente os momentos baixos de uns é os picos de forma de outros e vice-versa, e portanto chegará a altura em que a União vai dar uma resposta cabal, como já deu no passado, e vamos efetivamente trilhar novos caminhos. E portanto, queria, no fundo, expressar esta mensagem, passar esta mensagem aos nossos adeptos associados, de que nós somos os primeiros a querer ganhar. E nós não estamos satisfeitos com o nosso rendimento e estamos a fazer tudo que está ao nosso alcance para dotar a União da Madeira das condições necessárias para lá chegar. Vamos também a ter calma, a apoiar e esperar que os próximos tempos, com certeza, serão totalmente diferentes. Em relação ao novo reforço, nós firmamos contrato com o Anderson, de dois anos e meio, é um jogador que vem para colmatar uma lacuna, e não é bem uma lacuna, mas vem colmatar uma necessidade que tínhamos no meio-campo, é um jogador que vem imbuído de um espírito vencedor, lutador e por onde passou é de grande intensidade e, portanto, contamos com ele para podermos dotar esta equipa das ferramentas necessárias, como disse, para podermos encarar o futuro com outro otimismo, com outra determinação, outra raça, e, fundamentalmente, é mais uma alternativa a juntar o leque de jogadores que nós temos para estar à disposição do Mr. Vítor Oliveira e podermos continuar o nosso trabalho. Portanto, da minha parte é tudo. Desejo ao Anderson muito sucesso e ele jogará com a camisola nº 25, espero que seja muito feliz na Madeira nos próximos tempos. O que me fez acertar o comitê do União, que é um projeto que já ouvi falar desde o ano passado, é um clube que tem uma ambição, então o que me fez acertar foi em termos de a estrutura que o clube tem, a ambição que o clube tem de estar ali em cima, de lutar para estar entre os primeiros, mas isso que me fez aceitar a proposta do União. Minhas principais características são jogadores que são muito agressivos, tipo, no meio campo, luto sempre, sou jogador que joga para a equipa, não joga para mim, e creio que vou me adaptar o mais rápido possível para estar à disposição do treinador e poder ajudar o União a sair do lugar que está na classificação. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL